Eu nunca vou encontrar Você é a lua que brilha no céu O vento que corre no mar O rosto oculto atrás do véu O sol queimando sem parar Você é tudo o que eu quero em mim Todo o tempo que eu sonhar A vida inteira Fiquei a esperar você De mil maneiras Procurei tanto por você A vida inteira Fiquei a esperar você Não me deixe sozinha aqui Você é tudo o que eu quero Pra mim O que é que eu posso então querer Melhor que você Melhor que você Se onde mora todo o meu prazer É só em você É só em você Você é a lua que brilha no céu O vento que corre no mar O rosto oculto atrás do véu O sol queimando sem parar Você é tudo o que eu quero em mim Todo o tempo que eu sonhar A vida inteira A vida inteira Fiquei a esperar você Por você De mil maneiras Procurei tanto por você A vida inteira Fiquei a esperar você Não me deixe sozinha aqui Você é tudo o que eu quero Eu nunca vou me apaixonar Por um estranho Mesmo que um anjo Me faça ouvir sua voz O amor me deu um nó E é cego esse nó E é assim que eu te amo A vida inteira Fiquei a esperar você De mil maneiras Procurei tanto por você A vida inteira A vida inteira Fiquei a esperar você Não me deixe sozinha aqui Não me deixe sozinha aqui Você é tudo o que eu quero Pra vida inteira A vida inteira A vida inteira Fiquei a esperar você De mil maneiras De mil maneiras Procurei tanto por você A vida inteira